Está chegando a hora, venha cair para a noite mais badalada, Sunset Clube Náutico Tapense. Dia 24 de setembro, a Foco Produtora traz mais uma festa que vai fazer o teu fim de ser o melhor. Então já sabe, Sunset Clube Náutico Tapense, sábado dia 24 de setembro com a Foco Produções. Realização Clube Náutico Tapense. O governo do estado autorizou o pagamento das alterações de níveis solicitadas por servidores do Magistério Estadual entre julho e setembro de 2014. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o pagamento do benefício para 2.448 professores e 266 servidores da educação representam um incremento de 635 mil na folha mensal do funcionalismo. É uma decisão de governo, acho que é importante dizer isso. O governador acabou de assinar, essas alterações que foram assinadas agora, dá um total entre professores, 2.448 professores e 266 servidores. Então é um montante muito grande. E depois, aquelas outras alterações que ainda terão que ser feitas, elas têm que ser trabalhadas. Por quê? Porque os professores, ao receberem a sua progressão na carreira, eles podem estar concorrendo a um outro nível. Porque eles poderão, por exemplo, licenciatura plena é nível 5. Mas também tem o nível 6, onde entra cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de doutorado e de mestrado. Então, esses que têm possibilidade para o nível 6, eles poderão estar hoje recebendo a progressão para o 5. Então agora a secretaria vai trabalhar para que a gente possa logo, logo já fazer este outro ato, fazendo as alterações para os que têm direito. E aí E aí E aí E aí E aí